Rapaziada, vamos ver aqui melhores momentos do Roda Sul, tá, hein? Vamos que vamos? Você vê que ele não foi tique, foi, foi, foi por acaso, foi, caralho, não consegui nem falar, cara. Foi pela própria vontade dele. Dizem assim, quer ver como o Márcio de Lira, olha essa. Não, faz isso não, velho. Filha da puta. Essa linha é essa, Daniela, atira uma flecha nele. Todo mundo pergunta se tá morrendo. Que que é, essa eu não conheço. Atira uma flecha nele. Ele é obrigado a desviar. É mesmo? É, viajar na... Primeiro ninja de culturette da história. Vou soltar agora, irmão. Vamos ver essa flecha aqui. Olha aquela flecha lá. Tu sabia que o Dilera também tem uma calibre 12? Mostra pra ele aí, Dilera. Vai caminhar com o braço. Cadê? Dá o tiro aí. Dá um tiro nele, vai lá. Não! Que isso, cara. E é dos dois, viu? Dos dois? É, às vezes ele faz dos dois, ó. Nós não. Ficando dublos caralho. Caralho! Cara, essa música me quebra. Eis, eis, eis a questão. Como é que ela deixa a beleza dela tão atraente, tão bonita e tão eterna? Isso que eu queria saber é um segredo. Como que é, ele... Sorriso repleto de preenchimento. Vai se fuder, cara. Isso que eu queria saber é um segredo. Como que é, ele... Prostituição é lascível. Pergunta foi meio difícil, né? É, ele é assim. Eis, eis, eis a questão. Como é que ela deixa a beleza dela tão atraente, tão bonita e tão eterna? É tipo a Kay Alves que levou vários socos, né, mano? Ai, mano, perdão, Deus. De lera, qual é a sua pergunta? Oi, tá bom? Oi. O que você tem de diferente das outras mulheres? O que será que eu tenho de diferente? Quer vir descobrir? Uou! Intimado. Cala a boca, Madruga. Toma, cara. Tom de moletom. Tem pergunta? Eu tenho. Qual é a pergunta? Olha, você ficaria com a MC? Será? Vamos ali atrás pra você descobrir? Intimado. Vamos agora. Você quer fazer uma pergunta pra Ana? Eu quero. Madruguinha do Brasil, sua pergunta. Eu vou fazer uma rima pra ela. Você vai fazer uma rima pra ela? Manda bala. Você não pode fazer sentado. Escute, Ana, escute, minha querida. A rima de amor, minha querida. É... Mesmo, esqueceu, mano. O milho dá no chão. Carvalho na vaquejada, bate o pé no morão. E Ana, namora comigo, que eu te dei o meu coração, minha querida. Ó! Foi bem, foi bem. Muito bem, Ana. Vamos aí, Jocoboca. Tem a letra, Tom? Letra? A rima, né? É. Manda. Liga só, eu mando essa rima. Eu vou te falar. Você é o roqueiro ou o popstar? Eu sou o popstar e eu sou o animal. Porque eu gosto muito de cantar metal. Metal! Iiiiih, aí sim, lá. Vai, boda, vai, boda. Sangue. Não desafio. Manda, manda outra, manda outra. Manda essa rima na moral. Você não canta nada nem de metal. Uuuuuh. 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 Canta metal pra tu, canta metal pra mim. Quem gosta de metal é muito legal. Metal pra mim, metal pra tu. Não gosta de metal? Vai tomar. Uuuuuh. 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 Uuuuh. 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 Uuuuh, turma, você é foda, hein. Você fala isso pra mim, eu fiquei magoado porque eu canto metal de dia, de noite, em todas as horas do metal, metal, pra mim, essa eu já fiz, metal é muito bom, você canta pra mim essas músicas de metal e eu fiquei magoado, você fala pra mim que o metal não é bom, o metal é muito legal, o metal é animal, você fala que eu não canto metal e que eu canto mal, isso é porque eu cortei o meu... Deixa eu cantar aqui com o meu palco, se eu pudei, moleque. Você beija a boca masculina? Pergunta pertinente. Eu já dei, já dei uns 4 selinos. Selina? Então eu vou até a fuma boca. Linga, linga, linga. Eu vou até a fuma boca, moleque. Meu esperto não vai tão longe. Ô, Tompa, o moletom, pra encerrar... Mas por dinheiro talvez eu faria. Que fuma boca, cara. Pra encerrar. Não vai gerir, não. Um mil. Você não beijar a bota, não? Não, não. 2 mil, 10 mil, 100 mil, 100 mil. Não sou fuboca, é assim. Fuboca é fuboca. Dóla, dóla. Que porra de dólar? 100 milhões de dólares? Chupa uma pica? Como não, velho? Isso aí, isso aí, isso aí, oferece assim, uma garrafa de pinga. Se ele não chupa uma pica, ele chupa. Por uma garrafa? Eu não tenho uma pica, é um pinguco do Tassete. Tu nunca acordou, não, Madruga, com gosto estranho na boca depois de beber pra caralho? Aí eu tenho uma caixa, fuboca, e supa até cachorro. Que isso, cara? O Madruginha tem pergunta? Vem, para lá. Olha seu Chiquinho. O senhor enterrou um carro, não foi? Foi. Por que o senhor não me deu pra mim? Eu te conheço há quantos anos? Há uns 50 anos, mais ou menos. Há uns 50 anos, né? Aquilo foi uma campanha pra doação de órgãos. Então, eu falei que eu ia enterrar o carro, mas é só pra saber que existem as coisas mais importantes que a gente enterra, que são os nossos órgãos. Então, você pode avisar pra qualquer pessoa que você é doador de órgãos. E quando você morrer, esses seus órgãos vão salvar milhares de pessoas. Milhares, um dezena de pessoas. Agora, que sucesso que você vai ter na campanha, hein? Porque imagina, Chiquinho, é quantos anos... Aliás, eu tive o grande prazer de participar. Eu que agradeço o Chiquinho ter escolhido... Na época, o Chiquinho escolheu ir no Agora é Tarde e dar a entrevista para anunciar quem ia enterrar. Agradeço muito você ter escolhido o Agora é Tarde pra anunciar isso. E veja só, estão falando... Só de SBT, nós estamos completando agora 10 anos de programa. O Agora é Tarde, ficamos 3. Isso aconteceu em 2012. Ou seja, estamos falando de 12 anos atrás. 12 anos atrás isso foi feito e as pessoas ainda lembram. Veja, uma pessoa completamente ignorante, como Madruguinha, lembra. Ele fez igual a Chiquinha agora, velho. Esse homem que não sabe nada, que não tem onde cair morto. Veja como isso entrou na cabeça das pessoas. Uma campanha de sucesso, realmente. Obrigado. E ele não entendeu que ele estava sendo ofendido. Você tem que ser um bate-punheta, né? Mas eu não posso ajudar por toda a vida com você. Você tem que ser um bate-punheta, né? Um bate-punheta, né? É bom, né? É bom, né? Você tem que ser um bate-punheta mesmo. Você sabe bater? Bate uma você também. Não, não, não. Não, você já bateu. Bate uma assim bastante. Você bate punheta com o cotovelo? Rapaz, bateram. Você é cotorco? Você sabe o que veio primeiro? A punheta ou a ciririca? Tá repreendido. Pra mim, é a punheta. Sabe o que é verdade? Quem? Porque a punheta é manual, a ciririca é digital. Ah, não. Eu tenho o número um do Brasil. Sério mesmo? Sério mesmo. Ô, louco, bicho. Se você ainda não assinou, você precisa assinar. Ah, eu não entro essas coisas, sou evangélico. Mas deixa eu te perguntar. Essa aspa é fodida, cara. Oi? Tem evangélico que assina também. Ai, quem vai pro inferno é isso. Mas deixa eu te perguntar. Já deu pra ficar aí, colher. Ah, dá pra gente ganhar um dinheiro bom. É mesmo? Porque, tipo assim, eu trabalho na minha cama. Na minha cama. Na cama? É, eu ganho dinheiro lá. Oi? Eu ganho dinheiro na minha cama. Não adianta me cantar, senão que esse tipo de cantada não, não, não me convence. Qual que é a cantada que te convence? Eu gosto de um homem generoso, que me trate com amor e carinho. Que dê dinheiro, você fala? Matou a charada. Às vezes tem coisa assim, sabe, que o dinheiro não compra, ou então que é mais que dinheiro. Então depende, eu acho que o homem tem que conquistar. Amor, você fala, né? Também. Tem uma pergunta muito boa a esse respeito do Galã do Amor. Olá. Olá. Eu sou o Galã do Amor. Pra ser, Galã do Amor. Deixa eu olhar nos seus olhos. É o Gerald de Rívia. Pra tocar em seu coração, o que o homem tem que fazer? Primeiro. Chupar um grelho. Sempre pontual, cara. Sempre pontual.